Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está desligando ou então desativando aquela opçãozinha que aparece quando você coloca lá na opção de microfone para estar gravando o vídeo ou então mandando um áudio dentro do aplicativo Telegram que é de perguntar sempre então é uma permissãozinha que acaba aparecendo se você não desativar dentro das configurações do seu celular e vou estar mostrando agora como você está desativando essa função no seu dispositivo bom, você vai vir até as configurações, logo em seguida você vem até em apps dentro de apps aperta ver todos os aplicativos em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Telegram seleciona o mesmo, vai vir até a opção de permissões e dentro de permissões você vai estar procurando pela opção de microfone seleciona a opçãozinha de microfone onde vai aparecer permissão para acessar o microfone no Telegram permite que esse app acesse o microfone então vai ter duas opções que uma já está ativada que é de perguntar sempre então sempre que você for ativar vai aparecer essa pergunta simplesmente porque está ativada já e o que é que você vai fazer para desativar? vai colocar permitir durante o uso do app a partir desse momento já foi desativada essa configuração aqui dentro do celular então é uma configuração simples, básica de você fazer no seu dispositivo sem dificuldade alguma você desativa essa opção então no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e se ainda não for inscrito, se inscreve aí, deixa aquele seu like e fortalece a família até a próxima galerinha tá 8 7 20 28 28 24 A CIDADE NO BRASIL